Fala galera, começando mais um vídeo do Rodela pra vocês diretamente do Japão E o vídeo de hoje é o seguinte, hoje eu estou aqui na oficina do Taniguchi Eu vim arrumar o Jimny, já está ali atrás Tem que fazer algumas modificações, já vou mostrar pra vocês Mas antes eu queria dar um aviso Você que mora aqui no Japão, nessa região aqui que eu moro Nagoya, Requinã, Randa Domingo agora, dia 29 de novembro Aqui no Taniguchi Motors vai ter um mini evento Vai estar aqui o Italiano Aquele carrinho de lanche, aquele caminhão do lanche que eu gravei outro dia Eles vão estar aqui vendendo lanche pra galera O Taniguchi vai estar aberto aí Vai estar o Marlo também, todo mundo Então se você estiver de bobeira, domingão, dia 29 Cola aqui no Taniguchi Eu vou dar um pulo aqui também Da parte da tarde, que é a parte de manhã eu tenho compromisso Beleza? Então vocês colam aí Vem comer o lanche do Italiano que é top demais Demorou? Recado dado? Ah, o endereço da oficina está na descrição E o Facebook do Taniguchi também Pra você entrar em contato Se quiser alguma coisa aí, mexer no carro e tal Fala aqui, né? E é isso Os manos já estão aqui mexendo no carro Entendeu? E... Daquele naipe Não é não, Marlo? E aí, Marlo? Manda um salve pra galera Salve, salve aí, bom dia Top ou não? Bom demais, velho Aqui é assim, a gente começa a mexer e depois começa a gravar Quer dizer... Vocês não vão entender nada que está acontecendo Mas é desse jeito Entendeu? E hoje a gente vai fazer o que, galera? A gente vai cortar a lata aí Pra aumentar o espaço pra roda trabalhar Colocar uns LED Né? E... Vai acompanhando o vídeo aí Pra vocês saberem o que vai fazer no carro hoje No decorrer do vídeo eu vou mostrando pra vocês Beleza? E é isso Aqui ó, o patrão manda um salve aí, Taniguchi E aí, beleza? Quem quiser vir aqui, como é que faz? Só ligar pra você? Marcar o horário? Anota o telefone em 080-362-60720 Pode ligar a qualquer hora do dia? Qualquer hora aí, qualquer hora Da noite também Da noite também? A noite não, o cara tem que dormir, galera Respeita o homem Durante o dia você pode ligar aí, ó Fala que viu no vídeo do Rodela e agenda seu... A noite tem que tentar, tentar É, mas... Liga aí pra ele Se tiver querendo mexer alguma coisa no seu carro Aqui faz tudo Faz desde funilaria, mecânica, eletricista, autoelétrica Guinche 24 horas Guinche 24 horas também? É, guinche 24 horas Aí, demorou, top Faz aí com o Taniguchi que... Fala que viu o vídeo do Rodela e é nóis Demorou? Fala Mas é isso, agora bora mexer no carro aí E vai seguindo as cenas Aí, galera, já arranquei o peito de aço Na verdade não é aço, é alumínio, né, o Taniguchi E aí o Taniguchi vai voltar o danado aí na marretada de... Fazer uma telinha de ouro aqui Eu nunca mais... Eu nunca mais vou encarar aquele barranco lá não, véi Deixa eu ver o alinhamento Cê é louco Não, só dá uma migué Só o amicel vai voltar Subir barranco é isso que dá, véi Eu vou falar um negócio pra você, galera O barranco lá foi violento Porque empenou até a frente aqui A barra estabilizadora aqui, ó Ela foi pra trás Porque ficou batendo muito a frente aqui, tá ligado? Isso aqui não vou voltar ela pra frente não Deixa assim mesmo Só não encarar mais aqueles barrancos doidos lá Que dá esquema Eu gosto do Taniguchi porque ele não gosta de gambiarra, véi Ele quer deixar o negócio retinho Botar na prensa agora Eu lá em casa eu metia marretado Primeira vez que amassou Aqui não, aqui ele quer se não ficar reto Ele não tá feliz, mano Agora vai, hein, Taniguchi Nessa prensa monstro aí Quero ver não ficar reto agora Agora Aí eu vou lavar ela Meter uma tinta preta que eu trouxe ali também já E aí vai ficar top Já tá pronto pra outro Né não? Dessa vez eu vou evitar esses Esses barrancos malditos E o Marlo? O Marlo tá fazendo o nome aí no farol, Marlo? Porra, tem aí Vem pela... Hã? Porque é a promoção do rodelo É nada, vem pelo rodelo esse cara aí? Aí, ó Fez o chá aqui, hein? Vai fazer a vistoria e ganhou a troca de óleo aí E o polimento do farol Tá vendo, galera? A promoção ainda tá valendo Se você vier fazer a inspeção veicular aqui no Taniguchi O famoso Chaken Você ganha a troca de óleo e filtro da Wax Melhor marca de óleo que tem E o polimento do farol Se falar que veio pelo rodelo Ganha um beijo do Marlo Aí é bom, hein, Marlo Ai, caramba Tamo fazendo as medições aqui pra cortar, galera Eu vou cortar o para-choque Nessa marca aqui, ó Né? Vai ficar, ó Bastante espaço aqui pra roda trabalhar Né? Aqui não dá pra cortar muito, velho Porque já tem uma lata aqui por cima aqui Entendeu? Então não dá pra cortar tanto aqui Mas a gente vai fazer no limite Que dá pra fazer E aqui o... Eu... A minha ideia era furar aqui pra pôr o LED Mas o Taniguchi deu outra ideia melhor Ele vai fazer uma chapinha de ferro Parafusada no... No ferro do carro ali Fazer tipo um suporte Pra poder instalar o LED, né? Então assim que vai ser feito isso daí E começar a trampar, né? Começar a fazer a... A correria Faz seu nome aí, Marlo Arrancando as fendas agora Pra poder cortar Aí, ó Será que vai ter terra aí dentro? Eu quase certeza que sim Caminhão de terra É muito pesado É muito pesado Só terra Isso Você é trilheiro ou você é de peros? Mas é Nutella Mas é Nutella Vamos fazer o corte aqui? É, vamos fazer essa... Vamos estalhar tudo essa lata aí, véi Que eu não quero mais que essa roda pegue aqui Porque tá... Além de forçar a hora que pega aqui e trava, né? Os caras falaram que é perigoso quebrar a ponta de eixo Porque ela vai travar aqui E você vai forçar pra andar, entendeu? Diz os caras que manja, né? Eu não manjo muito Eu vou nas ideias dos caras aí Se os caras falarem que... Que essa roda aqui é de ferro, eu acredito, entendeu? É nada O maior eu não sei Mas é que eu influenciei muito o peão aí Eu vou falar pra você, véi Os caras estão comprando jipe adoidado aí Por causa do rodelo Rapaz, onde o homem vai com essa armação aí, galera? Isso aqui é a máquina de solda Pra quem não conhece Aí, ó Taniguchi já fez a chapinha aqui Pra poder instalar o LED Olha a grossura da chapa, véi Cê é louco Ele vai soldar ali na estrutura E ele segurou o para-choque Né, não? Cê é louco, mano O bagulho é grosso, hein? Mas é isso, Taniguchi Faz seu nome Liga essa aqui, máquina de solda o quê? Espoto? Essa daqui é... MIG, TIG? É MIG MAG Tá vendo? Não entendo nada Só tô chutando E esses fios de cobre aqui? Esse aí é o arame da solda Mas não é cobre, não Isso daí é de ferro, né? Ah, parecia que era cobre, né? É a capa dele, né? Top O ferro tá por dentro Faz o nome Isso é... Cê tá zoando, né, mano? E esse cilindrão aqui? Esse daí? É o nitro Esse é o nitro? Esse aqui que bota nos carros O carro corre mais, ô Marcos? É o bicho, né, véi? Se faltar ar, só puxa a mangueira Aí já não morre mais Tá vendo, galera? Vai aprendendo de mecânica aí com o homem Vamos ficar aqui... Isso, vamos ficar de zóia aqui, né? Porque tem que filmar todos os detalhes, né? Não dá pra cortar muito aqui, galera Porque pega aqui dentro, tá ligado? Então a gente vai cortar no limite Que dá pra cortar mesmo, né? Pra já evitar que pegue Tem que fazer uma maneira aí bem simples Pra quem quiser fazer depois A pessoa mesmo pode fazer, né? É mesmo? Não vai filmar o tutorial? Não, ué Tem que vir aqui, pô Tem que vir no Tandigood fazer isso aí Não vai fazer na sua casa não Que você não sabe Tem que vir na oficina, rapaz, ué Não, começa lá e termina aqui, né? Cê é louco Se der errado lá, tá aqui Não, aí é bucha Essas são os que o mecânico mais odeia Quando o cara tenta mexer e não consegue Leva pro cara já todo arrebentado Aí o mecânico tem que dar o jeito Não, aí é ruim, né, Marlon? Tem que resolver pro mecânico Aí não vira, não Entendeu? Ensina a nós aí, Marlon Como é que faz? Bota... Rapaz do céu Fica tip, hein? Isso aqui é do caroço Hã? Caroço Garoço A do Tandigood já é mais invocada, né? Parece um capacetão de Fórmula 1, ui Vamos lá o dele lá O dele já é mais brabo O Tandigood tá analisando o que vai ser feito Porque isso aqui é um trabalho artesanal Na verdade a gente tá vendo onde vai ser cortado, entendeu? É, pode ir O rumo dos olhos Aí, ó, já foi um pedaço pra cucuia É um pedacinho Marca fora Galera, a estratégia é o seguinte Cortou os pedacinhos aqui, né? E agora vai amassar Agora vai amassar, entendeu? Vai envergar esse trem pra cima e meter a marreta A ideia é essa Vai, Tandigood Pode... A ideia é ser marretada no trem Vai fazer um chapéuzinho? É, né? Pode deixar já o fenda, né? Não dá uma estratégia, galera Não vai amassar lugar nenhum Não vai cortar Não vai arrancar aí fora, entendeu? Não vai arrancar fora os negócios Que aqui é assim Tem que ir vendo o jeito que faz E tentando, né, Tandigood? Não tem um gabarito pra fazer isso aí, né? Não tem, tem E... É, esse problema é que depois, né? Tipo, se cortar muito É perigoso entrar água lá pra dentro Só que aí A gente vai botar um silicone lá Pra não entrar barro E já era Tá nem aí, né, Mar? Mete uma bicuda Rapaz, mesmo cortado Tá dura É, então Puri duas latas, galera Entendeu? Tá achando que é uma lata só igual na frente, né, Mar? Na frente foi facinho, né? Vixe, na frente é... Na frente... Na frente é aquela lata do paralama ali Só por Deus E é fininha Só o papel Agora aqui atrás já mexe na estrutura, né? Aí, galera O serviço aqui não tá fácil, não Já cortou a lata Essa aqui doblou pra cima, né? Vai meter uns pingos de solda aí E passar silicone pra vedar E é assim que vai ser feito Tá vendo? Do outro lado Vai ficar Top Isso Aí Fez o nome, hein? Olha o tamanho da boca que ficou agora Quero ver a roda Quero ver a roda pegar ali, Marlon Mas pior que ainda vai pegar um pouco aí em cima Mas tá bom Vamos Um pouquinho Pega mesmo, né, Marlon? Top E é isso, galera Falta cortar essa parte de plástico aqui Do fenda Então vai fazer um reforço aqui agora Vai voltar Chegar certinho essa lata Aí vamos cortar a sobra Aí depois passar o silicone pra vedar Aí já era Já era Só botar a pena Então faz o nome aí Enquanto isso Nós vamos pintar o para-choque aí, Marlon Já estamos ali preparando Os danados Aqui, ó Na pintura Ó o pintor aí Quem é o pintor? É o Marlon Cê é louco, velho Aí já é Pintar os dois para-choques Vai ficar daquele naipe, né? A tintona vai ser essa daqui Um bate-pedra Brava Vai ficar brabo Bate-pedra A tinta que parece piche Não sai fácil nem com a pega Né, Marlon? Essa é difícil, esse dia Se foi pra lama lá não saiu Né, não? E esse amarelão aqui, velho Olha que bonito Vocês pintou ele agora ou não? Não, faz tempo Dá a impressão que tá limpinho, né? Não, não Tá montando aí Dourado Top Grabo Mas é isso Você vai montar Como é que é a parada aí? É só um soprador? É só um soprador Como essa tinta, galera Ela é muito grossa Então não usa aqueles bagulho De pintura fininho Ele é um soprador de tinta Na verdade Essa parada aí Bota no ar E senta o dedo, né, Marlon? Senta o dedo Não precisa lixar nem nada, velho Não precisa lixar ruim É, não precisa lixar nem nada É do jeito que tá aqui, velho O bagulho parece um piche Bora Tá suave? Tá, tá, tá Tá sendo de pouquinho, né? Bora? Bora aí, galera Quem vai aí na... Quem vai jatear o bagulho? No toque do negócio Quem vai jatear, Marlon? Rota ela Vamos lá então Faz seu nome aí Simorenta 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 Gira, Marlon? Bora vai, Tom Simorenta Simorenta Ah, moleque! Olha lá, isso mudou. Olha aqui, mano. Olha, vai aparecer um... sei lá o quê. Cuidado pra não relar a roupa aí. Caramba, ficou bem borrachadão. Tem que fazer o corte aqui no meio. E aí, Marcos, o que você achou do trabalho do homem aí? Achei, ó. Aí, galera, o que foi feito aqui, ó? Ele soldou a lata, né? A caixa não tem buraco, ó. Isso, soldou e agora vai fazer... vai pôr o silicone, né? Filma de baixo pra cima. É, tem que filmar. Olha lá, caramba, velho, não ficou com buraco ali não, né? Isso que ficou até um pouquinho... É, um pouquinho, bota aí aquela terra pendurada lá. Parece um morcego pendurado. Luminha ali, ó, luminha ali. Um morcego pendurado ali, ó. Então, galera, deu certinho aqui, soldou, né? E vai pôr o silicone nos vãozinho que ficou. E aqui o trabalho é bem feito, entendeu? Não tem problema de entrar água lá dentro, né? Não era. Agora só falta fazer isso no outro lado, entendeu? Só falar assim é fácil. Você não viu o trampo que o Tony Gutt fez pra fazer isso aí, velho. Tem que tirar o chapéu aí pro homem. Agora vem com a bisnagona de silicone. E passa o trem ali, preenchendo. Agora tá o acabamento aqui. Isso, preenchendo a vacuna. Pra não entrar água. Tapa esse buraquinho aqui também, né? É, tapa esses buraquinhos aí. Tem uns buraquinhos aqui, galera, que era do outro fenda que tinha, né? Então, vai tampar já também aí, ó. Ficou o bicho. Top. Aí é no dedo mesmo. É no dedo. O acabamento é no dedo. Top demais aí, ó. Aí chega em casa, a mulher fala, que dedo preto é esse? Eu tava arrumando o carro do Rodela. Coloquei até a luvinha, velho. É Nutella. Olha que mecânico Nutella. Eu não sei, velho. Porra. Mecânico Nutella, ô, tá ligado? Ensina aí, trabalha aí. Tá ensinando, velho. É raiz, tem que ser mecânico raiz. É, foda e vem. Mas é isso aí, galera. Deixamos trabalhar. E é nóis. Aí o outro lado já foi feito. Já meteu aquele silicone aqui, ó, no estilo. Certo? Depois arranca a fita amarela e já fica certinho. Esse lado aqui tá... Isso, acabamento final, entendeu? Aqui já tá quase seco. E é isso. Tem muito trampa ainda, galera. Ainda falta instalar os LEDs aqui da frente. Galera, final de expediente aqui na oficina. Né? E vou mostrar pra vocês como é que ficou a frente do carro. Eu achei que ficou top demais, velho. Cê é louco. Dá um ligo. Tudo pintado de preto ali, ó. Os dois LEDs talados. Comenta aí o que vocês acharam. Explode o like. Entendeu? Que eu curti demais o resultado. Aqui atrás, ó, ficou bem mais alto. Agora falta a gente testar na trilha pra ver se ainda vai pegar, né? Mas olha a diferença que deu de altura. Arrancou dois dedos, mais ou menos. Mas dá a impressão que... Né, Marlon? Aí, Marlon, luminou o caramba. Rapaz, abriu um buracão, hein? Ó atrás, para-chocão pintado. E aí, Marlon, o que cê achou? Ah, ficou bem louco, né? Ficou diferenciadão, né? Sim, é louco, ó. Combinou, né, velho? Caramba. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. O carro ficou top, velho. O que vocês acharam, galera? Comenta aí. Né? Que ave-maria, velho. Dá uma olhada nisso aqui, velho. Aí, Marlon, liga as luzes lá pra nós. O Marlon vai ligar lá o conjunto luminoso. Nossa, senhor. Liga, liga. Caraca, velho. Liga o de cima também. Tem que ligar a chave pra ligar o de cima. Liga o carro. Nossa senhora, velho. Caramba. Brabo, hein? Ó. Agora tem luz alta e luz baixa. Aí, Marlon. Ai, caramba. Aí os caras arrumou agora, né? Tu não fala com o chinês. Caramba, velho. Mas é isso daí, galera. A gente vai encerrando o vídeo aqui. Muito obrigado pela audiência. Rebenta no like. E até o próximo vídeo do Rodela aí. Falou? Falou, Marlon. Valeu. Valeu, Taniguti. Tamo junto, tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.